Hoje estamos aqui para falar sobre a campanha do Janeiro Branco. Janeiro Branco é uma campanha do Ministério da Saúde que tem como objetivo discutir questões da saúde mental, incentivando o debate sobre o tema em vários espaços, como forma de prevenção ao adoecimento emocional. Criada em 2013 pelo psicólogo mineiro Leonardo Abraão, a campanha teve sua primeira publicação em janeiro de 2014 e desde então vem ganhando força no Brasil. A campanha nos convida a refletir sobre nossas vidas, a qualidade dos nossos relacionamentos e o que temos feito em prol da nossa felicidade. A escolha do mês de janeiro é estratégica, pois costuma ser um mês de muita reflexão, podendo gerar ansiedade sobre o que desejamos para o ano que se inicia e frustração por não termos realizado aquilo que havíamos planejado. A campanha é um alerta para que todos nós comecemos um novo ciclo, de uma maneira saudável emocionalmente. Hábitos saudáveis podem contribuir muito para a sua qualidade de vida, por isso é importante. Reservarmos um tempo para nos dedicarmos ao que nos dá prazer na vida e a convivência com os outros. Vivemos intensamente momentos em família. Praticar atividades físicas. Reforçar os nossos laços de amizade. Não abrir mão de boas noites de sono. Se necessário for, procure ajuda de pessoas da sua confiança ou de algum profissional da saúde.